Pode ser, se calhar devia haver um comentário de pessoas que estão desligadas dessa área, mas que conseguissem ver um todo de situação. E então o que se passa com a política é exatamente isto. Nós quando perguntamos ao jornalista, ou quando se faz um comentário político, que não há contraditório geralmente, e às vezes é uma pena, e se calhar o objetivo também não é esse, estamos no fundo a parcializar uma parte das ideias. E não estamos a dar a totalidade das ideias. Ora, além do negócio, também devia ser, digamos, há um ato pedagógico e mais isento e mais objetivo que os jornalistas deviam ter. Nós sabemos que há uma parte deles que não têm, é objetivo, e isso é o fato. Quanto aos candidatos e a televisão fazer das pessoas candidatos e poderem ser, digamos, vencedoras até em termos eleitorais, eu acho que aí estou de acordo com esta teoria. Quero dizer, as coisas são, mas não... Quer dizer, podem-lhes dar a base para normalizar um certo discurso. Mas para serem vencedores depois, penso que o candidato também tem que fazer... O candidato e a máquina partidária depois também têm que ter outro tipo de ferramentas. Não chega só isso. Quer dizer, nós podemos pôr pessoas mediaticamente muito capazes, mas depois não... E até terem, digamos, normalizarem algum discurso, as pessoas começarem-se a habituar àquele discurso, mas podem nunca ser vencedoras de nada. Podem nunca ganhar nada. Portanto, tem que haver mais do que isso. Não chega só isso. E, portanto, isto era o comentário que eu queria, neste momento, fazer. E agradecemos a análise que trouxe aqui, lamentando a pobreza do comentário político. Armando Barata, bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Henrique Oliveira.